Música Olá beleza morcegos e morcegas da nossa League of Shadows galera Aqui é o Monty e galera sejam bem-vindos ao nosso GTA do Milão Tá aí que vem pro canal todos dias 4 horas da tarde E quarta-feira tem sido Battlefield Seria um GTA, GTA Field né E galera hoje eu tô com um convidado aqui mano Que olha só Quem é das antigas Já arruma o headset Quem não é das antigas vai tomar um susto Mas vamos lá É 3, 2, 1 e... Aaaaaaay Zanin É o Zanin galera O Zanin que vocês sempre pediram aí A gente tretou pra caramba A gente ficou... A gente arrancou o braço do outro e tal Mas hoje a gente renovou Chamou o pai de mãe, mãe de pai Exatamente Mas hoje eu vou fazer hoje galera Hoje eu vou fazer o hoje e amanhã a gente vê o que vai ser do amanhã Não é não Zanin? É isso aí Então olá pra todos vocês que ficam mandando mensagem Falando por que eu sumi dessa porcaria Eu tô aqui É ele tá aí velho Para de viajar galera É o convite de vez em quando Tá beleza? Então grande abraço pro Lemuro Pra MT Game Pro Léo Pro Da Pedroso Seu Jean O TSE O Saulo Vitor O Sandro Todinho O Mods O Skada E o Rafael Gamer Que é a galera do comando do PS4 Que entrou aqui Beleza? Vamos fazer o nosso GTA Field Tá preparado Zanin? Preparado Galera O canal do Zanin tá na descrição do vídeo Valeu? Então vamos lá fazer Tipo um mapinha Gamepad Véi Mó zoado Vamos lá Mapinha Gamepad Que diabo é isso? Bom galera Minha equipe então tá aqui Vamos ver Eu O Pedroso O Skada O Zanin tá nosso time Olha aí Zanin Vamos nessa O MT Gamer O Sandro TSN E a equipe adversária Tem o Lemuro O Léo O Todinho O Saulo Vitor O Seu Jean E o Rafael Bom Só da equipe adversária Tem o Lemuro Ali O Léo Guto Zanin A gente vai ter que mandar bem Cara Aqui é profissional no tiro Profissional no tiro E galera Acabei que esqueci De colocar o capacete E a roupinha certinha Pra não levar tanto tiro Mas vamos Vamos por Power Fun Porque o mapa é massa Véi Ah Tô de regata aqui Vai levar o estilo No sovaco Tá ligado Deixa eu ver Isso mesmo Bora lá Nossa Eu já criei o anótico Pra correr Oh my God Eita porra Galera Pera aí Que eu tenho Ai Boa Cadê Os caras começam Atrás da gente Eita Que raio de mapa É esse Véi Ai Que mapa Maldito O maluco Começou atrás de mim É porque ele é pequenininho Galera Ah Véi Qual é Ah Eu tô com a pistola APP É isso Zanin Só tem pistola É É AP Então já era Opa Isso O seu Jean Ele deu um Eu tinha visto Também O seu Jean Ele deu um Sufoca Lindo Dá um rolado Aí Merda O cara me matou Ah Véi Que que é isso Mano Serião Tô dando autostiro Ali Véi Desci a vara Na cabeça Do maluco Ele morreu Nossa Véi É a última vez Que eu vou gravar O Aí Tô atrás de você Ó Tá aqui em fim Mano Vou roubar seus kills Vai fora Ó Ó Ó O maluco lá na frente Tem dois Tem dois Vem aqui Morri três Tem três Aí Vai embora Eu já morri Véi Para de correr Vai Zanin Vai pra porrada Véi Porcaria Ó Ó Zanin Vai Ó Zanin Prepara e atira Na cabeça Véi Tô me dando a barra Na cabeça Ah Véi Os Zanin Tá só nas mortes Véi Eu tô só levando pipô Boa, boa, boa Aí matei um Matei um Cara Vamos fazer o seguinte Ó Se você matar E morrer Também não tem problema Porque se você não pode É só morrer Ah Matei um Matei um Morri Só do neutro Ah lá Véi Eu tô na cena Tipo dois contra um Mano Aí matei mais um Vamo lá Vou matar outro Matei Ah não Matei não Véi Matou não Eu dou todas as minhas balas No cara E também dá Só eu morro Mata aí Isso aí tá errado Tá errado Oxi Nasci morto Ah véi Não é possível Serião isso É sim Nasci com uma barra na testa Já Ai Olha isso mano Oh Tem uns coletes de vida Aqui ó Vem aqui no meio Ai No meio No meio tem Quando você nascer No meio dessas casinhas Aqui tem um monte De colete de vida Tá E dá pra tirar E dá pra tirar nos casas Pelo buraquinho Sem eles verem Que da hora Cara tem umas 12 da hora Aqui véi Pega as 12 Aí bolou Peguei No meio do mapa tem 12 Agora já era Agora eu vou com as 12 Mano Ah parque Tio Cadê Ok Boa Nossa Nasci morto de novo Nasceu morto de novo Nossa Já morri Tem que manter O seu Jean mano Caramba a gente tá levando uma surra Zanin Deixa não Zanin Cadê o seu Ah véi Já nasce morrendo Eu tô falando Eu vou até de uma 12 Aqui Vou sair correndo Oh ali ó Como tá bom Tá aqui ó Tá vendo aquelas casinhas ali No meio Sim Ali na frente ó Vai lá no meio Entra ali Tô 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 indo Pera aí Tava indo Que você morreu Xola mais Aí matei mais um Boa Você matou o outro ali Vai 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 Corre 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 Dá cobertura aí mano Bora bora Mano Eu tô achando que os cara Pegaram os fuzil Nossa véi Saco véi Do nada O cara rolou Eu achei que era brother Só depois que o cara levantou Fui ver que não era Ah Essa parada Eita Vou sair correndo mano Já nasci morto de novo Tô mano É muito pequeno esse mapa Pertíssimo Oh yeah Caralho Mano Eu não sei se é Se é um delay Não sei se é Porque no PS4 Eu tenho uma desvantagem Ah lá véi Eu tenho uma desvantagem Primeiro do tiro Não pera aí mano Aí matei mais um Tem uma coisa muito errada aqui Matei dois Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não é possível Que eu não tenha mira aqui Ae eu matei um Já nasci matando Outro morrendo na minha frente Ai O cara com uma doze Ah Não tinha como eu matar Véi Mori Isso aqui é brother ou não Véi Isso aqui é brother ou não Mano Na dúvida atira É pois não Eu tô tentando atirar Mas a mira não vai pro cara Véi Ai que susto Véi Mano do céu Soga um pipoca A gente tá perdendo De metade Zani Ô Zani Para de morrer Ai Isso aqui é amigo Ai eu tô Vai cadê as doze Essa porcaria Que eu não consegui Ô porcaria Aqui ó Vou pegar um aqui Matei um Vou pegar uma arma boa aqui Vem garoto Que ódio Peguei uma metralha Peguei uma metralha Pega as metracas Aí Agora eu quero ver Aí Puts mano Vai eu morro volando Matei um Matei um Já matei um Já foi um pro saco Morri Mano pega aqui Pega aqui Que isso Pô vem Que o Zani falou O Zani falou Aê Matei um Ok bro Eu tô sem bala Dá doze Mano Pô tem um mal Que uma todinha Fui pra me matar Tadinho do mal O todinha tá do mal Galera do céu Véi Olha só Eu já tinha pego Nossa senhora Nem do tempo De mirar no cara Eu já levei na testa Mano do céu O que é isso O maluco nasceu Na minha frente Morri Ai Ai Vai 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 Não é do Lemur Não Véi Morre infeliz Oh infeliz Matei um Matei um Pega a doze 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 Vai Vai passa aqui Demone Que isso Nasceu dois caras Na minha frente Ainda bem que o mal Que ruimzão Morreu Ai Zeno Que susto Véi Esse aqui é o doerninho Mano Olha o maluco ali no buraquinho Vou pegar ele Espirito unido Ah eu tava com a doze Na mão Véi Ainda que eu tava com a P Galera eu juro pra vocês A partir de hoje Eu só vou jogar Pegar aqui Isso fuzil Eu juro pra vocês Que eu só vou pegar O GTA Field No PC Mano Meu Os caras estão todo mundo junto Eu nasço na frente Morro Tô o Saulo ali Eles vêm três juntos Mas matei um Morri Pois é Na verdade A gente tem que pegar A gente tem que pegar Os trambucos Eles tão nascendo Lá das armas A gente nasce longe É eu tô sentindo Meio isso mesmo Não sei se é Eu tô nascendo morto Olha isso Eu dou um tiro de doze No Leo Ele não morre de primeira Parece que tem mais jogador Deles É não é possível Sempre que eu vou bater Tem três juntos A impressão que eu tenho É essa mesmo É o seguinte Eu vou rolando Eu vou rolando Aí tipo assim Os brothers chegam E já era Mata tudo Vai lá Vai lá Ozaninho Vamos fazer uma torre aqui Vamos fazer uma Ficar de butuco aqui Cadê você? Ai Aqui ó Vou matar um Matei e morri É todo o plano mesmo Só mata e morri Mano É muito difícil Isso aqui Vai Tá tenso 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 Aí vamos pro bot aqui Nossa eu também Eu viajei demais agora galera Eu mandei mal Na moral Deixa eu ver Eu não tenho munição pra essa porcaria Desarmar Eu tenho só 18 Cadê? Cadê o poxa? Vamos juntos Ok Recarrega Recarrega Aê Aê Mandei um pro chão Valeu falou Vou pegar Ai Coletezinho aqui Vidinha Pronto Mata os caras aqui Vê Esse todinho é do mal Mata os brother Mata os caras aqui Não Coroela Levei na orelha Não na moral Eu não tenho visão Pro PS4 A câmera é lerda Que absurdo Acabou Acabou Dois minutos Dois minutos? Ah é Tem dois minutos ainda Cara Eu tava jurando Que era 20 segundos É Mata eu Tô chorando Até o infinito Agora Eu quero matar Pelo menos 3 Antes de morrer Oi 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 Ah morri Ah que saco Cara Eles tão matando Eles tão matando Quase 100 a mais Como se pode Olha isso Meu personagem Meu personagem Terminou com as pernas Abertas ali Ah que isso Isso é uma Metradora Por que não tá atirando Não Não mano Tem umas metranca aí Ae matei Chupa Ok Lutinho O Leo Apareceu do nada Na minha traseira Ali Você sabe Que se correr Você dá Sai Sai Ai 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 Se você correr Você mostra Onde você tá Pro seu inimigo Ah é Maldade Mas você não correr Eu nasce morto É tipo isso Ai Ai Não morri Isso Boa Pelo menos foi Ah velho Sempre que tem um pra três Tem três times dele Mano Mano Olha isso Gente Ajuda aqui Tá bugado Tá bugado Olha lá Isso aqui é brother Os caras estão me tirando Mano Ah mano Surgião Cara Teve um cara aqui Que agora eu fiquei em dúvida Aqui Tamo junto Tá aqui Tá vendo Tem uns caras Com a roupa preta Zanin Tô Tô A gente tem que sempre Usar isso Capacete E essa roupa Porque diminui o dano Das balas É Dá pra ver O cara não morre Então vai Ai 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 Xó Mais Ani Humilhante Humilhante Olha lá Essa tristeza Mano Caralho Cara Ainda deu um rock and roll É mano Não mas o Quer ver Que foi o Lemur Não até que não Foi o Saulo Nossa o Saulo matou demais O Lemur ficou em terceiro Cara O que que tá acontecendo A gente tá em último 15 barra 37 77 barra 39 Mano A gente é muito ruim Galera Ó Na moral No PS4 Eu vou fazer só o rolezinho Vou fazer mais corrida de moto Porque de carro também A galera não gosta de mim O PS4 não ajuda E tudo mais Beleza galera Foi da hora Esse mapinha aí Do Gamepad Eu acho que vocês Espero que vocês tenham gostado Mano Eu queria jogar de novo Só pra mudar de roupa Mas aí não dá mais Aí já tem que acabar Mas eu não posso Eu não posso deixar De esquecer a roupa Mano E Zanin O que que você achou aí Você morreu demais Mano Também Foi demais A gente é Dua dupla desastrada Aqui nesse jogo Hashtag dupla desastrada Mano É hashtag Do nasceu morreu Mano O seu like do outro É meio difícil Deixa o seu like aí Exatamente E se inscreva aí No canal Se não é inscrito Valeu Exatamente Eu tô aqui Eu tô aqui E o canal do Zanin Galera Tá na descrição do vídeo Então é só você chegar junto Lá se inscreve no canal E traz conteúdo de GTA A Carolzinha já gravou com ele Então vocês vão se divertir Pra caramba Porque o cara é Uma comédia Valeu Galera Tamo junto Forte abraço Fica na paz Fala de mim Com seus amigos Porque Eu sou o Batman E falem de nós Porque Nós somos League of Shadows Galera Me sigam nas redes sociais Pra live Pra me encontrar online E tudo mais Tá na descrição E aí na tela Valeu Zanin Tamo junto E fomos É Valeu Valeu E pelo amor de Deus Mano Não joga assim de novo não Jesus amado Osborn Seguiu bom Valeu Gostou do Andy Né, Tavá Gostei